O presidente Jair Bolsonaro vetou a regra aprovada pelo Congresso Nacional que estabelecia a volta do despacho gratuito de bagagens em voos comerciais no Brasil. Se fosse sancionada, a nova regra iria permitir o despacho de bagagens de até 23 kg para voos nacionais e de até 30 kg para voos internacionais. O governo já havia indicado ser contra a retomada da gratuidade. Atualmente, essas bagagens são cobradas à parte, sendo permitida somente uma bagagem de até 10 kg na cabine do avião e uma bagagem de mão. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a volta do despacho gratuito de bagagens foi vetada porque aumentaria o preço das passagens aéreas e deixaria o mercado brasileiro menos atraente para novos investidores. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.